Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. No último final de semana ocorreu em Porto Alegre a primeira etapa do Campeonato Gaúcho de Forjamento. Os 12 melhores forjadores do Rio Grande do Sul participaram do evento a fim de saber quem são os 4 melhores que serão premiados pela Associação Gaúcha de Cutelaria. Parte da cultura gaúcha, a faca, é peça importante da indumentária do gaúcho. O presidente da AGC, Márcio Dávila, destacou as etapas do campeonato. Fazem com que a cultura gaúcha e o forjamento de facas se elevem e sejam cada vez mais promovidos. Temos aqui a primeira etapa desse campeonato, na qual 3 participantes vão finalizar suas facas e depois vão ser julgados para poder sair a primeira eliminatória. Esse campeonato terá duração de 4 meses, sendo o segundo sábado de cada mês e no quinto mês é a final onde serão julgadas as facas e a premiação dos mesmos. E a final é em setembro, aqui no átrio do restaurante Vitrine Gaúcha, no DC Navegantes.